Oi gente, eu estou aqui no aeroporto de Miami, vim contar uma novidade para vocês, que é novidade para mim também. Eu estou indo para a Espanha para fazer o curso dos bebês de silicone. Sim, vocês estão acreditando nisso? Porque nem eu estou acreditando. Para mim é uma felicidade muito grande estar nessa oportunidade de fazer esse curso. São seis dias e eu vou aproveitar ao máximo e vou poder dividir tudo com vocês. Um grande beijo e acompanhe toda essa trajetória. Oi gente, eu estou aqui no avião. Estou gravando esse videozinho de todas as etapas da viagem para tentar fazer o bebê de silicone. Acompanhem tudo. Eu estou ansiosa tanto quanto vocês. E não se esqueça de dar um like no vídeo, curtir. Vou botar dois vídeos por semana. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? E sempre vai ter vídeos novos e novidades para vocês. Essa vai ser muito boa. Então aguardem, tá? Um beijo. Gente, eu estou no avião. Estou partindo agora. E só quero mandar um beijo para vocês. E fiquem de olho. Estou com novidades. Um pouquinho de mim. Um pouquinho de lá de fora para vocês. Já estou dentro do avião. É o controle remoto do avião. Ele funciona como um telefone. Basta você passar o seu cartão de crédito aqui. Que você pode ligar para qualquer lugar. Ou controla a sua TV. Correndo para pegar o voo para a Seville. Faltam 15 minutos. Ai, mas logo eu não chego lá. Porque faltam 15 minutos. Vou mostrar um pouquinho do aeroporto para vocês. E aí